Fala meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, pra quem tá buscando uma mini geladeira de 8 litros Essa aqui acaba sendo uma das melhores opções do mercado atualmente O link dela tá aí na descrição, tá? Ela é assinada pela Black & Decker, tá? Que acaba sendo uma marca que tem bastante credibilidade Quando a gente fala em mini geladeiras Principalmente em relação à resistência também E esse aqui é um modelo de 8 litros Se você viaja muito, vai pra sítio, vai pra piscina Vai pra praia, gente E até pra você que trabalha também bastante Precisa ter uma mini geladeira no carro Pra poder ter sempre uma bebida ali Refrescante, né? Pra você com mais qualidade Essa é uma opção muito bacana Inclusive tá até em promoção no momento, né? Por isso que eu quis trazer também um vídeo aqui dela no canal Pra que vocês pudessem conferir um pouco mais, tá? Acesse o primeiro link da descrição aí Dá uma conferida Esse é um modelo que funciona muito bem, pessoal Se a temperatura do Eldford tiver 65 graus Ela vai trabalhar muito bem pra estar resfriando a sua temperatura, tá? Tem gente que tem medo de deixar esse tipo de geladeira dentro do carro Porque acha que vai estragar Aqui nada, fica tranquilo Ela já é produzida pra aguentar um calor forte do lado de fora E resfriar a bebida que tá ali dentro Ali muito bem selada, muito bem lacrada, tá? Isso é muito bacana Em 8 litros, pra você que não sabe Essa capacidade dá pra 6 latas, tá, pessoal? De refrigerante aí ou de cerveja Você consegue colocar até 6 latinhas Com bastante qualidade E você também tem uns suportes aqui Pra você poder estar deixando a sua lata Depois que já tá aberta Bom, já deixa o seu like Já se inscreve no canal O link de referência dessa mini geladeira Tá aí na descrição Acesse, dá aquela conferida Se você garante a sua Volta aqui depois e conta pra gente tudo o que você achou Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu!